A maior lutadora da história do MMA, na minha opinião, a Amanda Nunes é realmente uma lutadora que impõe respeito no octógono. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã. Temos vídeos desse maravilhoso esporte aqui toda semana, então se você gosta de luta, se inscreva no canal. No vídeo de hoje, todas as lutas da Amanda Nunes no UFC. Tchau. 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 Tchau.